OI PESSOAL Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Salve, salve galerinha aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês da quinta temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele ultra mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer bastante like, bastante comentário Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E finalmente vamos começar as quartas de finais dessa quinta temporada do duelo dos inscritos Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos começar as quartas de finais do campeonato tá chegando a sua reta final E vamos conhecer os times que irão jogar hoje Só lembrando, clica no sininho aí rapaziada pra receber notificações de vídeos novos Clica aí no gostei aí Avalia o vídeo Bastante comentário, comente bastante E também se inscreva, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva e vamos conhecer os times que irão jogar hoje E lembrando que a votação para o horário dos vídeos no canal foi encerrada E a partir de hoje todos os vídeos do canal irão sair ao meio dia Meio dia foi o horário mais votado por todos vocês Vocês escolheram o horário de meio dia E a partir de hoje todos os vídeos sairão ao meio dia Toda segunda, quarta e sábado, ok? E hoje vamos jogar nesse primeiro jogo das quartas de finais Com o time do inscrito Álvaro O nome desse time aqui é o Semi Esquecidos E ele vem com Nero no gol Eindu, Amag, Domo na defesa E Kinoz, Ikido, Coyote e Makiná no meio de campo E no ataque, Kema, Fidel e Dilan Então esse aqui é o Semi Esquecidos do inscrito Álvaro E vamos jogar contra o time do inscrito Tsunami Booster O nome desse time aqui é Oriocomando 666 Ele vem com o Zagomel no gol Montanha de Ebubudo na defesa No meio de campo ele tem Shuri, Gama, Kariya E ele tem também mais na frente Goenji, Tsunami, Fran E no ataque ele tem o Saru Então esse aqui é o Oriocomando 666 Do inscrito Tsunami Booster E boa sorte aos dois time Espero que seja um jogão Sem mais delongas, já vamos para essa super partida, velho Não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar Pede pros amigos de vocês de se inscrever É que ajuda bastante O canal tá passando por dificuldades imensas Estamos com pouca taxa de visualização Tá muito baixa a visualização do canal E o YouTube não tá divulgando Não tá mandando notificações pros inscritos Não tá divulgando também pra novos inscritos Tá complicado, não é só o meu É vários colais de games Então se vocês querem manter o canal vivo Ajudar manter o canal vivo Pense que se inscrevam aí Não só os jogos do Inazuma Todos os jogos saem Tem muitos jogos legais aqui no canal, velho E vocês só dão prioridade pro Inazuma E mesmo assim tá muito baixa Ok, eu peço a força de vocês Ok, eu peço a força de vocês, ok? Vamos lá Deixa eu nos comentar pra quem vocês estão torcendo nessa partida aqui Rapaziada, eu quero muito saber pra quem vocês estão torcendo E vamos aqui Já vamos tentar a partir do ataque Já vamos tentar dar um cartão de boas gingas E lá vem o Zagomel com armadilha eléctrica O Zagomel Ele se defendeu E o Zagomel Defina a Kometa Tem de chute do Ender e acertar mal contra-ataque Pra que pro Saru? Mas ele não vai deixar, né? Vamos, vamos, Shadow Vamos, você alcance ele vai ir Spike Wave Sparkle Wave Surfe Estrelar Vamos lá Nero, vamos lá, eu confio em você Nero Muro do Tempo O Zagomel O Zagomel Usa o seu Sharingan pra te perder, Nero Vai O Zagomel E os goleiros já estão mostrando pra que vieram Eles já estão mostrando que eu não ia tocar brincadeira não E agora a nossa vez vai te botar com o Sinoski Vamos, 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 vamos Ai, deu ruim, velho Boa, Shadow Ai, mal, morto, não sai O Zagomel O Zagomel O Zagomel Já usa o terremoto e tenta mal contra-ataque com o Gama Mas a gente tem Ai, vamos, alguém Giga o TP aí pela madrugada Ah, a gente tem Atlantis War Atlantis War O Zagomel 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 Seu his O Zagomel O Zagomel O Zagomel Boa, Nero Vamo no rozão Ima Ima Eu O Zagomel T thoroughly Vai, 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 vai! Vamos, malcança ele, tênis! Ah, é uma jogada, mano! Ah, é uma jogada, mano! O Sherby, você está em um golpe! E lá vem! Vamos, Nero! Confio em você, coração das cartas, Nero! Vamos, Nero! O Muro do Tempo! Vamos! Defende, 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 defende! Gol! Gol! Sensei do Nekki! Ah, tá! Um para hora, o Comando 666 do Tsunami Buster! Zero para os temas seguidos do Alvaro Alves! Dois do primeiro tempo, o jogo segue um a zero! Vai ficar assim não, velho! Vai ficar assim não, mano, caramba, mano! Vamos, time, vamos, time! Ajuda nós, time! Pega nós, time! Grand Ferrer! Eu acho muito da hora, velho! É uma das minhas técnicas favoritas desse jogo! É muito bonita, mano! É muito bonita, mano! Somos de graça horrível! Alta vontade! Daí, voltem! Daí, voltem! É gol! É toma lá da cara! Bata a partida e deixa tudo igual! Um para os semisquecidos do Alvaro! Um para a hora, formando meio 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 do Tsunami Buster! Aos 20 do primeiro tempo, o jogo segue empatado! Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando lá ver o Tsunami com o ataque deles! Vai dar no meio do Tsunami Buster! Ele quer passar por todo mundo onde ele tá sem TP! Ele tá sem TP mesmo pra ganhar nada! Fia da mãe! Tá dribulando toda a nossa saga! Segura nós, segura nós! Fia da mãe! Ó mano! Já tem minha mãe! Já tem o domo! Boa domo! Que alto! Boba! Carme com o들! Ideal! Vamache2020 um proligência innitando! C'est de não somente! Incriste! Indeassemble! Ai! 1.000 flechas Alta voltagem Defende, o Zagomel defende Já tenta armar o contra-ataque para o Gama E a gente tenta dar no Mane, mas não consegue, né? Não consegue, não consegue Ai, 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 vai, vai, vai Level 1 Boots do Tsunami Tsunami boost Nantouu shuuto da O jogo segue empatado, velho O jogo tá muito incomprado, velho E o Nero defende Vamos, Nero, vamos armar o contra-ataque, Nero Vamos, Nero, Tsunami A gente manda a bola lá na frente, uma bola cai no pé do Gama Gama, deixou a caixa de dar no meio, não foi falta Pode ser o último ataque desse primeiro tempo Vamos, vamos, time, vamos, time E Pegasus Shot Shuky Pegasus Nantouu shuuto da Vamos de Shuky Pegasus Armagem de destruir pra E é gol E é gol E a gente vira a partida no final do primeiro tempo Dois para o semi-esquecidos do Álvaro Um para a hora somando meia 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 do Tsunami buster Vamos seguir o jogo 2x1 No finalzinho do primeiro tempo A gente vai lá e mais tudo, velho Toma, já dei no meio mesmo Ai, caramba Vamos, time Vamos, time Alguém aí vai ajudar nós E acaba o primeiro tempo O jogo segue 2x1 Um jogo equilibradíssimo Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida Até agora, bastante like, bastante comentário Clica no sininho aí pra receber notificação de vídeo novo Se não é inscrito, se inscreve aí Sem mais de logo já vamos para o segundo tempo Lembrando que as votações Os horários novos dos vídeos Acabou e foi escolhido por vocês Vocês votaram em meio-dia Então a partir de hoje Todos os vídeos sairão ao meio-dia aqui no canal toda quarta Toda segunda, quarta e sábado Beleza? As vezes eu coloco vídeo extra no canal aí Então o vídeo, beleza? E eu toque errado lá atrás Vamos, Shadow Vamos, Goiote Vamos, Goiote Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai, Goiote Buracão de fogo, velho Level 2 do Nero segura, velho Vamos, Nero E é gol! Como que não segurou, velho? Como que a level 2 do Nero não segurou A level 1 do Goenji, mano? Velho Que mentira, mano! E bata a partida e deixa tudo igual! Dois Pararam-coma do meia 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 do Tsunami Buster Dois para os semesquecidos do Álvaro Velho, na boa Agora até eu fiquei surpreso agora, velho Como que vai ser, velho? Explica aí, mano Caramba Caramba, mano Como que foi isso, velho? Alguém pega esse maluco aí pela madrugada Vai, 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 vai Ae Uma mague aí para pôr ordem na cara Vamos, Dom Vamos, Dom Vamos, Dom Buracão Inverso Ah, velho Eita Ah, que coisa, não? Fio da Mãe, velho Fio da Mãe, velho Fio da Mãe, velho Tô louco Que é nóis Boa, boa, boa Boa, boa Colocamos na frente Fio da Mãe, velho 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 Caramba, mano Lugando a Mãe, velho Fio da Mãe, velho Fio da Mãe, velho Fio da Mãe Fio da Mãe Tem que ser o coiote Pôr ordem na casa aqui, velho O que foi? Boa, boa Vamos, Dylan Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Vem, vem Aqui Unicórnio Unicórnio Vamos ver se o Zagomel vai segurar ele com os unicórnio E é gol 3 para os semesquecidos do Álvaro 2 para Ori, o comando, meia 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 tsunami 3 e do segundo tempo o jogo segue 3 a 2 O jogo tá muito bom, muito vibrado, velho Muito bom mesmo, vem aqui na hora Pela madrugada também, né? Tá difícil Vamos lá, Nero, level 3, mano Muro do tempo Defendemos, 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 defendemos Boa, Nero Caramba, esse voto de última, você tá louco? Ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, alguém que tem que ter Ai, ele tá sem defesa também, isso é ótimo Boa, time Caramba Vai passar por nós não, né? Atlantis World Que jogo tem? Ah, esse jogo pega 3 a 2, velho Deixa, 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 deixa Ah, eu já tinha apertado o botão, mano Vai, 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 que dá, vai, que dá, vai, que dá, não tá CTB, agora que eu vi Vamos, 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 carrega o chute, meu Deus do céu Carrega o chute Ah, velho, já tinha apertado o botão, mano, que tenso, é ele Boa, coiúnce Mano, tem uma ra... vai medir Esse é o Offside! Vamos lá! Vamos! Vamos! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Alcança, alcança! Ah, mano, level 2! Dragon! Brata! Dragon em Viral, velho! Vou arriscar nem a pau! Vou usar o nosso level 3 aqui! Vamos, né? Vamos, vamos! Kabe! Defende, 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 defende! É GOOOOOOOL! E passa a partida novamente e deixa tudo igual! Um jogo segue, um jogo tenso! 3, para ora eu comando minha minha merda Tsunami Buster! 3 para sermos esquecidos do Álvaro aos 23! No segundo tempo o jogo segue em 3 a 3! Tá tenso essa coisa que tá tenso! Que raiva, velho! Que raiva, velho! Que raiva, velho! Que raiva, velho! Olha, que raiva, velho! Que raiva, velho! Que raiva, velho! Que jogo tenso, velho! O jogo tá muito bom! Deixa nos comentários se vocês estão gostando ou não dessa partida, velho! Tô achando uma partida muito boa, mano! Vamos, vamos, vamos! Ó, o Geek o Tempê, né? Vamos, 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 vamos! Tchê! Alguém, 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 alguém! Ah, antes do Medicamp tá ótimo! Saatim! Gamma Strike! Tá muito longe, eu vou usar level 3 só pra garantir, tá muito longe! Lá, o Nero usou o Charizard dele aí, velho! Ele defendeu aqui a bagaça! O Nero usou o Charizard dele aí, velho! Ele defendeu aqui a bagaça! Ele defendeu aqui! Ele defendeu aqui! Ele defendeu aqui! Ele defendeu aqui! Vamos ouvir, aí, aí, aí... Caramba, os cara não deixam tocar na bola! É aqui, ó! Olé! Já driblei um, já driblei dois, olé! Cara ignorante, não? O jogo segue patado, velho! Segue patado! Preciso de um chute, velho! Vamos tentar um chute, mano! Pode ser o último ataque, velho, do jogo! E acaba! A partir do jogo segue 3x3! Meu Deus do céu, que jogo é esse? Vamos direto para os pênaltis, velho! O jogo empatou 3x3, vamos para os pênaltis! Beleza, rapaziada! Vamos para os pênaltis aqui, então! Sem mais delongas, vamos para os pênaltis e vamos ver como que vai ser! Quem vai se classificar aqui? Pênaltis! Vamos lá, vamos lá! Vamos para as cobranças de pênaltis! E a gente começa chutando! Defendeu, velho! Fila da mãe do Zagorão defendeu nosso chute, mano! Já começamos mal, já começamos mal! Lá vem o Saga! Vou pular na esquerda! Ai, velho! Fila da mãe! Vamos lá, vamos lá! Já começamos como? Mal, mal! Vamos, Fidel! Vamos, Fidel! Ah, vai tomar banho, mano! O Zagorão defendeu dois chutes nossos, mano! Caramba! Que jogo tenso, rapaziada! Mano, vamos! Vou pular na minha esquerda de novo! Agora já deu! Quase deu defeito! Olha que chute! A mãe do Zagorão! Ele precisa matar, velho! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Finalmente marcamos um, mano! Caramba! Que difícil, velho! Vamos, vamos! Vou pular na minha esquerda! 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 Ah, no meio, velho! Mano, que tenso, velho! A gente precisa defender os próximos dois! Marcar todos os gols e defender todos agora! Aê! Caramba! A gente precisa defender! Se a gente não defender, a gente vai perder esse jogo, velho! Cobrança de pênalti é terrível, mano! Vou pular na direita agora! Aí ele vai... Ah, no meio! Se acabou, rapaziada! Infelizmente acabou! Acabou! Perdemos nos pênaltis! Foi um jogo muito difícil! Muito complicado! Ai! Então é isso aí, rapaziada! Parabéns aos dois times! Parabéns pra você, Álvaro, com seus semiesquecidos! Seu time jogou muito, velho! A gente ficou na frente duas vezes! Mas, infelizmente, no pênalti não deu, velho! No pênalti, você tá ligado que é sorte, mano! Infelizmente, não deu! Mas seu time jogou muito bem! Chegou longe nas quartas de finais! Parabéns! E um parabéns especial pra você, Tsunami Busch! Que seu time é Oracle 666! Que também é muito guerreiro! Seu time é muito bom, velho! O time bateu de frente a frente com o nosso time! E empatou a partida! Levou pros pênaltis! E se classificou nos pênaltis! Então, esse foi o primeiro jogo das quartas de finais da quinta temporada do Duelo Desescritos! O Dinosumens Leveu Gol Strike aqui do canal! Esse foi o primeiro jogo! Agradeço a todos! Rapaziada! Não esqueça do like! Não esqueça de compartilhar! Não esqueça de comentar! E vamos para a pergunta secreta de hoje! A pergunta secreta de hoje! Nessa temporada aqui! Nessa quinta temporada! Na primeira fase! Quem foi o time que ganhou com mais gols? Qual foi o time que ganhou com mais gols? Na primeira fase dessa quinta temporada! Então vamos lá! Vamos simplificar! Quem foi o time que ganhou com uma quantidade maior de gols na primeira fase? Dessa quinta temporada! Só no jogo de ida! Não precisa ser no jogo de volta não! Só no jogo de ida! Beleza? No jogo de ida! Quem foi o time que ganhou com um placar maior! Beleza? Vou encerrando por aqui! Muito obrigado por tudo! Jogo tenso! Jogo tenso! Valeu! Temos o primeiro classificado para as semifinais do quinta temporada do Duelo Desescritos! Valeu! Falou! É nóis! Fui! Fui! Estaba com ela! Fui! Fui! O que é isso?